Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos e hoje eu vou gravar na Niaze Shop do Shopping Aricanduva. O endereço vai ficar aqui na descrição. Porém gente, essa loja, sempre que tem Natal, essas coisas, tem a Niaze Shop normal, com coisas de achadinhos para o lar. E aí do outro lado, eles abriram uma loja somente com coisas de Natal. Eu estou encantada, fiquei maravilhada. E aí como eu já gravei alguns vídeos com itens de Natal, mostrei árvore, bolinhas, essas coisas. Eu fui nessa loja porque ela tem muita coisa assim, de decoração mesmo de Natal, sabe? Então eu quis mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Essa loja, ela é recheada, chega de falação e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, meus amores, eu vou começar mostrando essa planta decorativa de R$15,90. Olha só, essa rosa com brilho, tem essa outra de R$13,90 vermelha, outro modelo de R$12,90. Gente, elas são muito, muito brilhosas pessoalmente. R$529,90, não resisti, tive que mostrar essa árvore. E aí tem vários tamanhos, vários valores. Como diz a Pérola, é a árvore de Natal com neve. R$17,90, o cesto decorativo. Ai, gente, como eu amo essa época do Natal. Eu acho linda essas decorações, eu acho mágico, sabe? Ver o olhinho da criança assim, brilhando. Eu amo, amo, amo. R$27,90, olha, para colocar vela. R$10,90, o kit lavabo. Vem três toalhinhas, aí vem uma verde, uma branca e uma vermelha. Dá para deixar a casa toda decorada. R$18,90, o avental. R$8,90, o copo assim com canudo, também temático. Dá para fazer uma mesa posta daquelas, né, gente? Gastando pouco. R$56,90, a lata decorativa. Olha só, vem três latas. R$15,90, o pote lata. Ai, que bonitinho. E aí tem assim também, olha. Tem do Papai Noel. R$23,90, a bandeja. Também de lata, tá, gente? Olha que gracinha. R$14,90, a mini lata decorativa. R$34,90, essa outra aí, olha. Essa outra lata, ela imita a roupinha do Papai Noel. R$12,90, o prato de melamina. Olha só o tamanho, é um prato bem grande. R$6,90, tem até pano de copa de Natal, gente. Com tema de Natal. E aí tem verde, tem vermelho, tem várias estampas. R$159,90, olha só isso que arrasa, gente. Ele acende, fica piscando, coisa mais linda. R$49,90, o urso. Ele parece que tem umas neves nele. Pessoalmente ele fica diferente, fica bem brilhoso, coisa mais linda. Tem esse outro modelo de R$46,90. R$32,90, olha só essa mini árvore. E aí tem vermelha, tem dourado também, bem brilhosa. R$12,90, o enfeite. E aí tem assim no prateado. R$189,90. Olha essa rena decorativa, gente, é sério. R$39,90. Olha só essas botinhas com ursinho assim. Ai, gente, que loja. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu volto. Porque tem decoração pra árvore de Mina e Mickey. Tem rosa, tem roxo, azul. Se vocês gostarem, eu gravo de novo. Porque pra mim, eu amo, amo. R$89,90 esse outro, olha. R$172,90. Olha só esse bonequinho no cavalinho, se não está a coisa mais rica de se ver. R$4,90, a vela. Olha só que lindo. Essa decoração pra pendurar na porta, onde quer que seja. E aí tem verde, tem rosa. R$64,90. Olha, também é um quadro assim embaixo do Papai Noel. Então dá pra escrever recadinhas, fica bem legal. R$62,90. Olha só que graça, gente. É bem comprido. R$46,90. Bota do Papai Noel. Olha só que gracinha, gente. Também, tipo uma lousa, sabe? Pra deixar recadinho. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Compartilha o vídeo. Comenta aqui ideias de lojas que eu vou correndo gravar pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.